Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai apostar uma corrida de moto com a sua namorada, Shihulk. Quero dizer, namorada ainda não, né? Mas eu acho que no final das contas eles vão acabar dando umas bitoca. Droga! Eu preciso de ajuda! Olha só, Shihulk! Meu Deus do céu! Ei, ei, você não sabe dirigir, não, seu doido! Você não sabe o que eu sou mais feio! Ah, desculpa, Shihulk! A minha moto está quebrada! Oi! O que é que vocês dois? Essa moto é tua, tá quebrada? Tá quebrada, Pato! Ela tá muito quebrada! Cuidado! Pera aí! O que o Pato vai fazer? Você sabe que você bagunçou todas as minhas motos, né? Ah, desculpa! Não! Não! Olha o que você vai fazer com a minha moto! Isso é pra você aprender a mais quebrar minhas motos, rapaz! Mas que vacilo! Ai, Pato, você é um completo vacilão! Eu só queria que você me ajudasse a consertá-la! Agora eu vou ter que comprar uma nova e eu não tenho dinheiro! Eu sei ideia, né? Diz a ideia! Good idea! Olha só, Shihulk! O que você tava falando comigo mesmo aqui? Eu tava falando que eu vou escolher a moto verde pra combinar comigo! Hum, achei uma boa escolha pra você e uma, Shihulk! E também, eu sou a melhor corredora que existe nessa cidade! Duvido! Eu sou muito melhor do que você na corrida! Você nunca vai me ajudar! Eu sou mesmo bem aqui batendo em tudo! Nossa, muito bom! Ó, nota 10! Olha só! Olha só, eu tava na academia malhando com a Arlequina! E aí, quando eu saí da bolteria, a Arlequina estava na recepção esperando para dar umas beijotas! Então, eu apostei uma corrida com ela, com o meu carro e o carro dela e foi muito incrível! Yeah! Vamos embora! Como é que vai ser a nossa corrida então, Pato? Ah, vai ter que comprar a moto primeiro, né? Ah, tá bom! Eu não tenho dinheiro! Se eu vencer a corrida, eu posso ter uma moto de graça? Não! Olha só! Eu sugiro essa moto aqui pra você, ó! Que é a mais bonita de todas! Entendeu? Eu te rogou! Essa moto é muito ruim! Ah, para de bater nas minhas motos! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Olha aqui! Se o Homem-Aranha perder, tem uma condição! Se o Homem-Aranha perder, ele vai ter que pegar duas motos! Isso é... O que esse bombeiro tá fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu! Tá, mas esse é o Galhão! Ai! Filho da mãe! Olha! Se o Homem-Aranha ganhar, ele te dá um beijo! E se você ganhar... É, se o Homem-Aranha ganhar, ele te dá um beijo! Se você ganhar... Se você ganhar, Shuruki, você vai ganhar todas as minhas motos! Vambora! Vambora, Shuruki! Eu vou ganhar um beijo! Vai, minha pai! Olha aí! Porque essa corrida é minha! Essa vermelha é tua! Tá bom! Vambora então, Shuruki! Ih, a Shuruki tá toda... Shuruki! Olha só! Pra onde que vai ser a corrida, seu pauto? Leva eu! Leva eu! Vai lá, Shuruki! Segue nós! Vou seguir, ó! Vai ter que ser uma pista bem segura! Olha só! Shuruki, a nossa corrida vai ser até o quê? Já marcou aí? Ah, eu vou marcar! Marca aí! E quando tiver marcado, eu vou jogar uma granada e nós podemos fazer a largada! Aqui, deixa eu pegar a granada... Cadê? Vambora então, ele vai comer poeira! Vambora! Vai acabar lá! E deu mal! Uhul! Uhul! Ah, não! A minha moto tá sabotada! Eu já tô perdendo! Ela é muito ruim! Vamos, Shuruki! Vamos, corra! Yes! Eu já tô... Uou! Caraca! Ela é subida agora, hein? Ai, calica! Ai, meu Deus! Isso, seu pato! Atira nela, seu pato! Time dos homens com o time das mulheres! Virou o canal do Rezende! Tá roubando! Ai, meu Deus! Uou! Ah, tá, tá, tá! Ah, tá, tá, tá! A gente já chegou! Ela vai ganhar, hein, ô, minha mãe! Nunca! Cuidado! Ah! Cuidado, cuidado! Ah! Aqui, ó! Pra você aqui, ó, Shuruki! Ah, meu Deus! Ela tá se ferrando toda lá! Calma aí, deixa eu ajudar ela! Vai, pato! Vai, pato! Não! Corre! Estou correndo, pato! Cuidado, cuidado, cuidado! Uhul! É tudo nosso, rapaziada! Ah! Ela vai vencer! Ela vai vencer! Ela vai vencer! Pega a moto! Pega a moto! Não! Eu já venci! Eu já venci! Eu cheguei no pier primeiro! Não, mas é quem chega lá no pier! É do pier! É! A gente vai chegar primeiro! Pega a moto! Ai, caramba! Eu não acredito! Não acredito na minha moto! Ela não pode vencer nunca! Tá de ouro, querido! Não, não, não pode... Ah, não! Ah! Ela venceu! Ela venceu! Olha só! Eu acho que houve um empate aqui, hein? Não queria falar não, hein? Tá querendo um beijinho? Tá querendo todas as motos, né, Gil? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ela venceu a ideia maravilhosa! O que você acha que a gente pode fazer? Ah, você pode... Vocês podem fazer! Você pode fazer uma trança no cabelo dela! Uma trança? Ai, meu Deus! Ai, eu adoro trança! Eu adoro trançar no seu cabelo! Oi, Gil! Ai, tudo bem! Mas olha só, pessoal... Ô, pessoal! Pessoal, aqui! A gente pode fazer o seguinte... Um desempate! Um desempate? Como? Me diz! Olha só! Um braço, um murro mais forte... Ai, paro de me bater, mulher machista! Ai, só porque eu não sou um homem desconstruído! Olha só! A gente pode fazer uma batalha de jet ski! E quem vencer, ganha o combinado! Eu posso descolar os jet skis! Com o Audi dá pra descolar, ô, Pato? Não, pior que eu não sei disso aí, não! Deixa eu ver ele! Ah, aqui! Se tiver CV, alguma coisa assim! CV? Tá maluco, Pato? Opa! Consegui um! É X, é X! Out X! Out X! O meu fica de cabeça... Pelo no Mario, aperta o Out X, Chihook! Bora! Out X! Isso! Ah! Focada! Que pica das galáxias! Vamos embora, então, time! Quero, agora dando! Vamos lá... Sabem, Chihook, sabem! Vamos lá, postar a corrida, então, pessoal! Entra aí, Chihook! É com o Poo! É com o Poo! Vamos embora! 3, 2, 1 e... Foo! A Cihook, a Cihook tá comigo! A Cihook! A Cihook! A Cihook! A Cihook! Não! Ah! Ué! Não tem problema, não! Yes! Pula, pula! Uhul! Nossa! E eu ganhei, hein? Eu que ganhei, Chihook! E a minha vida agora vai ser incrível, porque eu vou meter um filhão e eu vou poder viver uma vida dos sonhos! E a gente vai poder ter tudo o que a gente quiser! E eu continuo soltando de paraquedas e o Pato tá ali voando embaixo, o Hulk tá solta pelo oceano... Eu acho que a vida é boa! Eu ganhei! Eu que ganhei! Então agora eu quero meu beijo! Oi, Chihook! Olha aqui, se prepara, eu vou te dar o seu beijo, tá bom? Tchau, Vanessa! Uhul! Uhul!